Eu quero estar, mas não sempre do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Quero gritar, ainda que me falte a voz Podem dizer bem bem, China, a vida agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo um braço mais belo que esse cheio de amor E por manter os teus veios, que só nos teus veios eu quero viver E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que só tu te procuras sempre coitê Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu o sinto livre É ao teu, só teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu o sinto livre É ao teu, só teu Quero te levar onde mais ninguém me for 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 E vais perceber que o que te procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Me laixa e deixa de fazer-te subir É ao teu lado que eu o sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Me laixa e deixa de fazer-te subir É ao meu lado que eu o sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Me laixa e deixa de fazer-te subir É ao teu lado que eu o sinto diferente É o teu, só o teu Ó, ó, ó Ó, ó